Música Sem poder entrar no hospital para visitar sua mãe, Girat Al-Sawawit escalou a parede até a janela do quarto para se despedir de sua mãe, Razmin Sawawit, de 73 anos, internada com Covid, na cidade de Beit Awa, na Palestina. A história tem emocionado internautas e viralizou nas redes sociais. Como é comum nessa pandemia, doentes da Covid não podem receber visitas por causa do alto risco de contágio. Mas o caso da senhora Razmin era ainda mais grave. Ela também era paciente de câncer. Durante todo o período que a mãe de Girat esteve internada, ele ficou na unidade de terapia intensiva do Hospital Estadual de Hebron, segundo informações da rede Alzagira. Girat escalava a parede até a janela do quarto de sua mãe diariamente. Ainda de acordo com a rede Al-Jazeera, Girat seguiu visitando sua mãe pela janela até a data de sua morte, em 16 de junho. No momento da partida, o filho estava lá observando a senhora Razmin da janela. Al-Jazeera E aí Al-Jazeera E aí Al-Jazeera E aí E aí Legenda Adriana Zanotto